Alguém pode acreditar que a Terra é plana, mesmo contra todas as evidências científicas. Esse sujeito pode ainda integrar um grupo de estudos terraplenista ou uma confraria da borda infinita e dedicar seus dias a imaginar como um avião dá a volta no plano para chegar ao outro extremo. Porém, se este crédulo for um professor da rede pública, não lhe é permitido ficar a lecionar em verdades científicas aos seus alunos, pois isso seria desviar as finalidades educacionais que correspondem à sua competência de servidor docente. As convicções íntimas de quem quer que seja são respeitáveis e até a sua externação, desde que não fira outro direito constitucional, tem que ser preservadas. Agora, exercer a competência pública para propalar com a legitimidade de chefe de Estado uma, em verdade, já sabida e reiterada é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. Se disse aqui na tribuna que o primeiro investigado talvez não tenha muita habilidade retórica. Humanos, nós todos temos nossas limitações. Concedamos o benefício da limitação de oratória. Ora, se o manejo da língua não é o forte de alguém, mais um motivo para se não se arvorar a discursar sobre um tema tão grave, com tão frágeis bases, diante de diplomatas estrangeiros, aviltando a pátria e constrangendo a república. O agente público pode ter seus brios arranhados, pode ter suas crendices íntimas, pode professar suas opiniões mais exóticas. Só não lhe é concedido, quanto mais, quando já sabidamente candidato à reeleição, o que predica o dobro de cautelas, usar o aparato da presidência, manejar os símbolos da república e enlodar o cargo para exarar suas opiniões, crenças ou antipatias, encarnecendo as bases da nossa democracia e da nossa pátria em benefício do seu projeto eleitoral.